Aqui é a Marina Teixeira, ela é empreendedora pela vida, gosta de tudo que torna o mundo um lugar melhor para se viver. Fundadora da Aporé, que tem um propósito de ajudar as pessoas a terem vidas com mais significado. Ela possui cinco anos de experiência na América Latina com inovação e pessoas que pensam fora da caixa. Economista pela Faculdade de Economia da USP e membro da ESEC Alumni. Com vocês, eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para a Marina Teixeira. Muito bom, Marina. Bom dia, tudo bom? E aí, motivados para o sabadão? Gostoso, cheio de palestras? Eu espero que sim, hein? Em primeiro lugar, para mim é uma honra imensa estar aqui conversando com vocês hoje. E eu queria aproveitar e agradecer ao Gustavo pelo convite, o Gustavo da IEL. E eu queria deixar muito claro, antes da gente começar essa conversa, que não é uma palestra, tá? É uma conversa. Eu não gosto de falar sozinha. Então, por favor, se vocês quiserem mencionar alguma coisa no meio do caminho, quiser conversar comigo, sintam-se à vontade. Só um minutinho. Apresentação. Apresentação. E para começar, eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para vocês. Por que vocês estão aqui hoje? Vocês vieram para cá num sábado super gostoso, em vez de ficar em casa, dormindo, descansando, vocês resolveram vir para cá para ouvir um monte de gente falando sobre empreendedorismo. Meio doido, né? Tem uma razão pela qual vocês estão aqui, certo? Alguém pode me falar por que veio? Qualquer coisa. Reciclar currículo. Adquirir conhecimento. Mais. Pelo menos mais um. Em busca de novos desafios. Excelente. Eu também vim para cá por uma razão. Eu sou de São Paulo e também viajei para cá para estar no fim de semana conversando com vocês. E a razão que eu vim para cá é que eu estou numa fase da minha vida que eu quero compartilhar muito com as pessoas o que eu aprendi nos últimos anos. As coisas que eu aprendi mudaram muito a minha percepção sobre carreira, sobre empreendedorismo e sobre como a vida funciona. E eu não tive a chance, quando eu era universitária, de ter essas experiências ou de escutar alguém falando sobre isso. Então, eu espero que realmente tudo que eu vou falar aqui ajude na vida de vocês, nesse momento que vocês estão agora. E para quem não é universitário também, obviamente. E para começar, eu vou contar a história de três pessoas, bem rapidamente. Essa primeira história é dessa menininha que está aqui na foto. E essa menininha, quando era ainda criança, ela tinha muito problema na escola. Ela era extremamente inquieta. Ela não conseguia ficar parada, prestando atenção na aula. Ela sempre estava olhando para fora da janela. Ela sempre estava com a mão, batendo na cadeira o tempo todo. E isso incomodava muito os professores. Os professores ficaram preocupados com isso e chamaram os pais dela para conversar. Os pais, também preocupados, levaram ela para um psiquiatra, o que é normalmente comum, também acontece muito isso ainda hoje. E o psiquiatra era realmente muito bom e teve uma sacada genial. Enquanto ele conversava com a mãe, ele deixou a menina do lado, sentada, e ficou apenas observando as atitudes que a menina tinha. E nessa observação, ele entendeu quem ela era realmente. Ele saiu da sala com a mãe, pediu para a menina ficar na sala esperando eles. E quando ele saiu pela porta, ele ligou o rádio. E do lado de fora, ele falou para a mãe dela, não se preocupe, sua filha não tem absolutamente nada, ela é normal, ela só gosta de dançar. E aí, quando a mãe olhou pelo vidro, viu que a menina estava dançando, muito feliz no som da música. E quando essa menina teve a oportunidade de entrar pela primeira vez em uma sala de aula, ela sentiu exatamente isso. Eu não posso dizer o quão maravilhoso foi. Entrei na sala e estava cheio de pessoas como eu. Pessoas que não conseguiam ficar paradas. Pessoas que tinham que se mover para pensar. E essa pessoa é hoje uma coreógrafa muito famosa. Quem já ouviu falar dos musicais Cats e o Fantasma da Ópera aqui? Ela, que a princípio os professores acharam que tinha problema, era simplesmente uma dançarina. É hoje referência no mundo, essa senhora aqui. e se posicionou de uma forma incrível no mundo da dança. A outra história que eu queria contar para vocês é desse carinha aqui. Alguém conhece esse cara? Tem ideia de quem seja? Não? Ótimo. Ele não terminou a faculdade, foi morar na Escócia para vender fogões industriais. Fogões industriais, lembrem disso. Ele era um vendedor muito, muito bom. E o dono da empresa, como sabia que ele era um vendedor excelente, pediu para ele fazer um manual de vendas. Isso foi na década de 30. Ele fez esse manual. 30 anos depois, esse manual foi publicado. E ele foi reconhecido pela revista Fortune Magazine como o melhor manual de vendas da história da humanidade. O manual de vendas de fogões industriais. Esse cara resolveu vir para os Estados Unidos. Então, ele saiu da Europa e veio para cá. E, depois de alguns, vários anos, se jogou como fazendeiro, não deu certo, e decidiu abrir uma agência de publicidade. E essa agência nasceu sendo que ele nunca tinha feito uma propaganda sequer na vida dele. E essa agência se chama Ogilvy, que ainda hoje é uma das maiores agências do mundo. Essa agência, em três anos, se tornou uma das dez agências mais importantes do mundo, principalmente graças a essa publicidade. Essa publicidade aqui, na época, que foi na década de 50, era algo extremamente inovador. Ele, antes de ir para o estúdio gravar com os atores essa propaganda, ele passou por uma loja e decidiu comprar alguns tampões de olho só para brincar um pouco. Ele chegou no estúdio e falou para os atores usarem. Vamos usar, vamos se divertir um pouquinho. Só para a gente se divertir, depois a gente trabalha sério. E, os dias depois, quando ele olhou aquelas fotos, ele sentiu que tinha que usar as fotos com tampões. que elas tinham ficado muito melhores que as outras. Essa propaganda era para vender essa camisa branca. Em uma semana, após o lançamento da campanha, se esgotou o estoque de camisa. Em apenas uma semana. E foi essa campanha que colocou essa agência Ogilvy entre as fundadoras da publicidade moderna no mundo. E, como se isso não bastasse, o Ogilvy é reconhecido como o pai da propaganda. Dentro do mundo da publicidade, existe o antes e existe o depois do Ogilvy. Ele realmente fez a diferença na história da propaganda no mundo. E ele começou vendendo fogões industriais. E a última história que eu quero contar para vocês, quem vai contar, na verdade, é a pessoa que vocês conhecem muito bem. Eu também li na Wikipédia, que eu sou uma pessoa que não informa. Claro. O negócio do Jô Soares, que eu não sabia. O que é isso que você fez um esquete no Jô? É, aí o que aconteceu foi que eu fazia, eu morri em São Paulo há 19 anos, eu fazia administração, nem queria ser atua nem nada, mas eu comecei a imitar os normais, que eu adorava os normais, eu escrevia uns textos meus, e queria mostrar para as pessoas que eu imitava o Rui, a Bonita. Ah, o Rui, não sei o que, ah, o Rui, não sei o que, ah, o Rui, não sei o que. E fazia na faculdade. As pessoas começavam a rir, fazia de grupinho em grupinho, no intervalo, fazia para todo mundo, todo mundo adorava, achava de ver de nisso. E um belo dia alguém falou assim, pô, a gente vai no Jô, a faculdade vai no Jô, assistiu o programa. Vai lá, Fábio. De repente, tu leva os textos lá para ele. Pô, lá, vamos. Eu levei os textos, mas cheguei na hora, falei, pô, vou dar os textos no Jô, e eu falei, o Jô, que é isso? Falei, quer saber? Vou pedir para o Jô, vai lá na frente fazer. E aí escrevi na hora um bilhetinho assim, quando eu ia no intervalo, eu fui lá na frente, entreguei para o Jô, a produção do Jô comigo, o que está acontecendo? Eu vou ter para o meu lugar, e o Jô começou a ler, vou receber aqui um bilhete de última hora, do Fábio, Fábio. Eu falei, é, então, peraí, introdução para o Fábio, Fábio, vem para acabar. Aí eu cheguei ali, porque isso é, não, limita os normais. Ele, ah, é, então, beleza, o Paulo conheceu. E ele saiu, foi para o cantinho dele, e aí eu falei, bom, deixa eu ver a explicação rápida, o Rui, a Vaninha, não sei o que, tu, comecei. A batalha levou uns 30 segundos para entender o que estava acontecendo. E começou a rir, começou a rir, e daqui a pouco a banda começou a rir, o Jô começou a rir, todo mundo começou a rir, e naquele momento, juro por Deus, eu lembro disso, claro, estava todo mundo rindo, eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu quero fazer da minha vida. E aí terminou a... Ok, invadi programas de televisão. Exatamente por isso que eu estou aqui hoje. E eu falei, é isso que eu quero da minha vida, ser engraçado, fazer as pessoas rirem. Você vai ver, eu passei anos e anos e anos mandando release para o Jô, sabe, dizendo, Jô, minha carreira, olha como eu sou legal, mando um DVD, nunca me chamou. Cara de pau. Tive sido uma porra do programa invadido, eu sou engraçado, estou lá no fundo, me chama. Agora, não é do caralho fazer as pessoas rirem, cara. Eu acho, porque eu gosto de rir. Eu adoro rir, eu gosto de rir de piada, eu adoro ver shows, ver peças, eu vou e eu sempre vou muito disponível. Eu não sou aquele ator que vai assistir a peça e eu não sei, humor. Eu vou, tipo, sentar na primeira fila e fico querendo rir, sabe? Eu sou o tio do pavê pra comer. Ah, você é? Eu sou esse cara. Eu sou, eu vou ser o tio. Cara, eu te conheço. Você vai ser, mas você não é o... Não, eu vou me tornar esse cara que empurra negro na piscina. Eu vou ser esse cara. Tanto é que é aquela coisa que as pessoas falam, ah, Fábio, você faz muita coisa, como é que você consegue fazer muita coisa? E a minha resposta, a resposta é bem Disney, assim. É porque eu não trabalho, eu faço o que eu gosto e eu gosto do que eu faço. São duas coisas diferentes que acontecem. E pra mim, por acaso, no final do mês, eu ganho dinheiro, porque é divertido e brilho. Por acaso, no fim do mês, ele ganha milhões, porque é divertido. E só pra vocês saberem, ele fazia faculdade de administração. E ele largou quando ele foi no JOE e descobriu que o que ele queria fazer da vida era fazer as pessoas rir. Por que eu gosto de contar essas três histórias? Elas são muito diferentes, são de pessoas bem diferentes, com perfis diferentes, mas elas têm algo em comum que eu acredito muito. Que todos nós nascemos com talentos naturais e capacidades naturais tremendas. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo que está aqui sentado tem capacidades naturais tremendas. O que infelizmente acontece é que ao longo da nossa vida a gente acaba não se conectando com elas. Então, muitas pessoas passam pela vida e não conseguem encontrar realmente esse talento natural que todos nós temos. E a minha pergunta pra vocês é, vocês querem esperar até ter 30, 40, 50, 60, 80 anos para questionarem a vida de vocês? Ou vocês querem fazer isso agora? Ótimo. Foi o que eu fiz. Eu tenho 28 anos e eu parei e me questionei por muita coisa e foi aí que nasceu a Poré. Desde muito pequena, eu sempre fui muito questionadora. Sempre questionava muitas coisas, mas eu era extremamente tímida. Muito tímida. Não parece, apesar de ser uma pessoa que hoje fala em público, eu não conseguia nem olhar nos olhos das pessoas quando era criança. Eu saia correndo e me escondia debaixo do travesseiro. Mas hoje eu já consigo falar em público, já mudou bastante. E, mas, mesmo tendo essa visão mais questionadora, acabei passando muita parte da minha vida seguindo o convencional. Até que eu cheguei na faculdade e conheci uma entidade que se chama IESEC. Alguém estava aqui ontem e ouviu o Du explicando o que era a IESEC? Não. A IESEC é uma organização de estudantes que existe praticamente em todos os países do mundo, que tem como principal visão alcançar a paz mundial. E na IESEC foi onde eu realmente me conectei e que mudou completamente a minha vida. Eu ajudei a fundar a IESEC na cidade que eu estudei, em Ribeirão Preto. E, nesse momento também, que foi o meu primeiro ano da faculdade, eu entrei numa crise de carreira muito forte. Porque tentar criar uma coisa do zero não necessariamente quer dizer que vai dar certo. E, realmente, não deu. Eu errei muito, 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 muito. E me frustrei muito por isso também. Eu chorava, achava que eu ia ter que ser empregada o resto da minha vida, que eu não precisava fazer absolutamente nada. Até que eu tive a grande sorte de ter pessoas ao meu redor que me mostraram que, na verdade, errar é aprender. E não é um fracasso. E que, se eu estava errando, é porque eu estava aprendendo para depois fazer algo muito melhor. E, como eu confiava muito nessas pessoas, eu me joguei de novo e criei outra entidade na época da universidade ainda, que é o Clube de Mercado Financeiro, que é focado mais na área de finanças. E, aí, foi quando eu realmente me dei conta de que tudo o que eu tinha errado na IESEC realmente fez muito sentido para a minha vida e que eu realmente era capaz de criar algo com impacto e que realmente funcionasse. O Clube existia há cinco anos com a mesma visão, desde quando a gente criou. Faz projetos maravilhosos pelo Brasil, principalmente a educação financeira. E foi aí que eu comecei a acreditar em mim e no meu potencial. Ou seja, eu já tinha 20 anos. Só com 20 anos, eu comecei a realmente acreditar que eu tinha o potencial de fazer as coisas acontecerem e de causar um impacto no mundo. E, aí, eu tive a oportunidade de fazer o intercâmbio também pela IESEC. Fui morar no Chile, fiquei lá três anos e trabalhei com empresas no tema de inovação. E essa experiência, para mim, foi maravilhosa. Eu trabalhei num lugar onde eu gostava muito, eu era muito feliz. Durante três anos, eu nunca me senti na obrigação de trabalhar. Era um lugar que realmente me trazia muito prazer. E foi também um momento onde eu conheci uma forma de gestão mais alternativa, comparado com o que tem normalmente no mercado. As pessoas eram tratadas como pessoas, as relações eram mais horizontais, de igual para igual, e a empresa estava em constante transformação, o tempo todo. E, aí, eu aprendi muito e, inclusive, quando eu tinha 25 anos, agora tenho 28, não faz tanto tempo assim, mas, quando eu tinha 25 anos, o dono da empresa me fez a proposta de ficar na empresa e me tornar a presidente dela aqui no Brasil. E eu recusei. Meio doida, né? Mas, na verdade, eu segui o meu coração, porque, no momento, eu não sentia que aquilo era o que eu queria fazer na minha vida e que ia realmente se conectar com o meu propósito. Decidi voltar para o Brasil, fui trabalhar numa consultoria estratégica, FBM, e, depois, numa startup digital focada em pagamentos através do celular. Talvez alguns conheçam, ela é concorrente do PaxSeguro, que é o pessoal que está nessa foto aqui. E, nesse momento, eu percebi que ainda muitas empresas estão seguindo um único modelo de gestão, que é um modelo de gestão burocrático e hierárquico e que tratam as pessoas como números e não como pessoas. E, nesse momento, eu me questionei por que raios as empresas ainda fazem negócios como se elas estivessem no século passado. Não tem sentido isso. E foi aí que nasceu... E aí, antes de nascer, todo esse processo que eu passei na minha vida, nesses últimos oito anos, eu viajei muito, trabalhei em empresas de vários países, eu senti algo muito comum em todos os lugares por onde eu passei. As pessoas, em geral, estão frustradas e perdidas nas suas vidas. Elas querem mudar, mas não sabem como, ou elas têm medo da mudança. E não sei por que razão isso sempre me incomodou muito. Eu sempre sofri muito com isso. Isso sempre me deu um friozinho na barriga e me fez pensar e ficar sem dormir, às vezes, porque eu nunca precisei ficar muito tempo frustrada no lugar. Se eu estava frustrada, eu simplesmente mudava. Para mim, não tinha sentido ficar num lugar onde eu não era feliz. Para mim, a vida não é assim. E isso me fez pensar muito durante quatro, cinco anos. Conversei com muitas pessoas, estudei muito esse mercado e cheguei a uma conclusão, finalmente, esse ano. Que, na verdade, o que acontece e que gera isso é que nós normalmente não aprendemos a escolher nossa profissão com base nos nossos talentos e paixões. Quem aqui já teve que fazer alguma prova, por exemplo, que, para tirar uma boa nota, estudou demais, passou noites, virou dias estudando, mas que essa prova, na verdade, não tinha nenhum sentido para a sua vida e não ia servir para absolutamente nada? Quem? Bom, bastante gente, por que que acontece? A gente tem uma sensação que é nossa, a culpa não é da sociedade, a culpa é nossa também. Que a gente acha que só porque a sociedade é assim ou as empresas são assim, a gente tem que desenvolver coisas que elas querem. E não nos preocupamos em desenvolver aquilo que nós já temos dentro da gente. Nós passamos a maior parte do nosso tempo tentando desenvolver talentos que, na verdade, nós não temos, ao invés de potencializar os talentos que nós realmente temos. e, às vezes, como eles são tão naturais, a gente nem se dá conta de que nós realmente temos essas habilidades. E, no meu caso, e o que eu gosto muito de fazer também aqui é mostrar essa imagem. Porque, a partir do momento que você consegue conectar o que você ama fazer, o que você faz bem e o que o mundo precisa de você, isso é um sinal de que você está começando a empreender a sua vida. E por que eu gosto de usar muito a expressão e empreender a sua vida? Porque empreender não é somente abrir um negócio, que é o que, normalmente, todo mundo acha. Empreender, na minha visão, é executar sonhos. Isso é muito mais importante. E, quando você se aceita como você realmente é e passa a viver a vida de acordo com aquilo que você realmente acredita, você está empreendendo, você está vivendo a sua vida como deveria ser. eu, por exemplo, o que eu amo fazer? Eu amo desenvolver pessoas. Então, estar aqui e falar com pessoas me dá um frio na barriga, mas me dá uma sensação de prazer absurdamente grande. Eu adoro, eu faço bem, eu me conecto muito bem com as pessoas de forma profunda, sejam elas conhecidas ou não. E isso facilita gerar uma relação de confiança muito forte com as pessoas. E, como elas estão frustradas, eu decidi juntar tudo isso e criar a Aporé. A Aporé é uma aceleradora de pessoas. Nós ajudamos as pessoas a terem vidas com mais significado. Mas nós sabemos que as empresas mais convencionais são importantes e que elas precisam continuar existindo. Eu tenho certeza que elas são fundamentais no nosso mundo e não tem como a gente se desfazer delas. Mas eu também acho que existem outras formas de fazer negócios que também podem funcionar e que muitas pessoas não se encaixam na forma convencional. Então, foi por isso que a gente criou a Aporé. e a Aporé, a forma dela de fazer negócio se baseia principalmente na colaboração. Nós tratamos as pessoas de iguais para iguais. Nós temos uma rede de profissionais de 20 pessoas que ninguém é contratado, todo mundo presta serviço, todo mundo se ajuda, são pessoas de 20 a 50 anos de idade, onde nós usamos como principal base a confiança e a transparência. Então, ninguém é melhor que ninguém, ninguém é mais importante ou menos importante, ninguém sabe mais ou menos, todo mundo contribui da mesma forma, independente da idade. E trabalhamos muito pensando na abundância. O que é abundância para a gente? A economia que a gente vive hoje é uma economia de escassez. Então, as coisas, produtos, serviços bons são caros, o que impossibilita que todo mundo tenha acesso às mesmas oportunidades. Então, a gente tenta quebrar isso, a gente faz nossos processos, produtos extremamente inclusivos e queremos dar a mesma oportunidade para todo mundo. Por quê? Nós achamos que só fazendo isso é que realmente vai ser possível mudar a cultura brasileira e realmente transformar o Brasil. E quais são os meus principais aprendizados nos últimos oito anos? me jogando na vida, na verdade, vivendo tudo o que eu vivi nesse tempo. O primeiro deles é empreenda a sua vida. Você é o único responsável pelo que acontece com você, ninguém mais. Sempre. A gente acha que o universo está conspirando, que as coisas não acontecem porque alguém não quer. Não. Tudo acontece por você. Então, não deixe o medo de segurar, porque, às vezes, o medo de segurar não te deixa tentar coisas novas. Se jogue, viva e realmente confie em você. Eu só fui confiar em mim com 20 anos. Imagina se eu tivesse confiado antes. O que eu não seria hoje? Então, todo mundo aqui tem que confiar realmente em si mesmo. E, para poder confiar em si mesmo, tem que seguir o seu coração e os seus instintos. Alguém aqui já passou alguma situação onde você teve que fazer alguma coisa que, supostamente, ia te deixar muito feliz, mas, quando isso realmente aconteceu, você não ficou feliz, você estava infeliz, sentiu um frio na barriga, mas não sabia por que isso estava acontecendo. Já aconteceu? Isso é o que eu chamo de instinto. O instinto é muito mais conectado com você que o seu racional. Quando alguma coisa não está legal, você se sente. E o que eu sugiro é sempre siga isso. eu, pelo menos, sempre segui e nunca me arrependi. Apesar de não saber se era a decisão certa, eu sempre segui ele desde o começo. Experimente coisas novas. Viaje. Dá para viajar gastando pouco. Dá para fazer muita coisa gastando pouco. A gente se coloca um monte de barreiras, mas é mentira. Eu já viajei tanto e não gastei quase nada. Dá para fazer as coisas acontecerem. Coma comidas que você não conhece e nunca provou. Conheça pessoas diferentes. Experimente a vida. Isso é muito importante. Saia e conheça muitas pessoas. Tenha uma rede de contatos de pessoas que você conhece muito forte e muito saudável. Por que isso é importante? Porque você, às vezes, acha que as pessoas entram na sua vida por acaso. Numa festa, num evento, na escola, na universidade, num curso. Mas, no futuro, essa pessoa pode trazer muitas oportunidades para você de negócios. Isso acontece com a gente na Poré. A Poré existe há só cinco meses. É bem nova. Nós já temos vários clientes e nunca precisei sair batendo na porta de ninguém para oferecer serviço. Porque a nossa rede de contatos, dessas 20 pessoas, traz esses clientes de uma forma extremamente natural. Inclusive, a minha vinda para cá aconteceu porque uma amiga minha em comum com o Gustavo do IEL conversou com ele e o convite chegou até mim. Então, a rede é extremamente importante. Ela funciona na minha vida e eu tenho 100% de certeza que quem investe nisso acaba tendo mais chances de conseguir realmente realizar aquilo que deseja. Aprenda com os seus erros. Como eu falei antes, na Ezequiel errei muito, eu cresci muito e o que eu sou hoje é graças a tudo isso que eu vivi. Então, não olhem os erros como um problema, mas sim como um aprendizado. Errem. Apesar da sociedade, em geral, falar que o erro é um problema, não encare como um problema. Seja você mesmo erre e teste, você vai crescer muito. Pode confiar. E, por último, entenda que a vida é orgânica. A vida é um constante pêndulo. Às vezes você está bem e às vezes você está mal. E isso vai acontecer sempre. Então, não adianta você achar que só porque eu estudei, fiz uma boa faculdade, arrumei um bom emprego, tenho estabilidade, tenho dinheiro, família, carro, apartamento, eu vou ser feliz. Não necessariamente. Porque, na verdade, a vida pode mudar o tempo todo e você tem que estar preparado para enfrentar isso. E, quando você realmente aceita que isso é assim e ok, as coisas realmente começam a acontecer. Bom, era isso. Queria agradecer pela oportunidade, por falar com vocês. Depois da próxima palestra, a gente vai ter a oportunidade de conversar mais um pouquinho. E a Márcia vai passar para vocês uma lista para quem quiser deixar os contatos para a gente poder conversar pela poré com vocês. Tá bom? Muito obrigada. Foi ótimo. Aplausos 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 Aplausos